Com um potencial de mais de 7 milhões de telespectadores, a TVE do Rio Grande do Sul está com uma nova programação no ar. O novo formato foi apresentado pelo secretário de comunicação Kleber Bevenhu a diretores de 13 agências de publicidade gaúchas no galpão crioulo do Palácio Peratini. É um reposicionamento que mantém e valoriza tudo o que a TVE construiu até hoje, mas que também moderniza a emissora em termos de tecnologia, a TVE e a FM Cultura. A TVE conta com 33 retransmissoras, cobrindo 85% do território gaúcho. Nesta nova fase, a direção da emissora busca ampliar a produção local, como explica o diretor de jornalismo Cid Furtado Filho. Trazer de volta para dentro da sua programação todo o Rio Grande do Sul. Nós queremos trazer de volta aos gaúchos o Rio Grande visto pelos olhos de quem vive em cada localidade do estado. Isso é uma tarefa importante para que a gente construa uma TV mais plural e que consiga mostrar uma imagem real do estado para o gaúcho.